Jesus vai fazer uma coisa Viu? Não tem o dele Mas essa aqui Você qualquer momento Quando ele vai começar a falar Você vai começar a não entender Algumas palavras Não é porque é uma criança aprendendo a falar Você vai entender Que é uma língua já no céu O filho da promessa Jesus vai te apresentar no céu Aleluia Ele disse que é ele que dá tudo Ele que não faz faltar nada Ele que torna o difícil e o fácil Ele vai estar sabendo os nossos problemas Mas ele conhece tudo E ele está dizendo que ele vai colocar Aquilo que está no teu coração No teu coração Ele vai no projeto Ele vai assinar E Deus está me dizendo Ele vai ter para emprestar E não tomar emprestado E tu serás o grande ajudador da obra do Senhor Aleluia Aleluia Essa é a vida Que glória a gente O que Deus está fazendo Também é a glória do Senhor Para a glória do amor Do todo poderoso Aleluia Obrigado.